Pelo amor de Deus, que eu nem sabia que você tava aqui ainda, cara. É, eu já tô indo pro meu lar, vou me arrumar. Mas pra onde? Pra minha casa. E depois? Pra minha casa. Cê estou, né, Ana? Cê estou, é. Quem que tava dando em cima de você que você falou que não era o porteiro? Quem era o outro que tava dando em cima de você? Não! Gente, vai, Ana. Você falou que tinha uma outra pessoa dando em cima de você e que não era o porteiro. Quem que era? Lembra pra mim aqui quem foi? Não, 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 não tinha ninguém dando em cima. É porque seu namorado tá assistindo nos stories, né? Não. Inclusive, galera, ela foi cobrada em casa. É, que, né, o namorado dela, acho que ela tá dando trela pro porteiro. O porteiro mora aqui do lado. Aqui do lado. Ah, mentira, o pessoal trabalha aqui. Ele mora em Itapê. Olha, tá sabendo até... Tá sabendo em... O que foi? Fecha o que? Fecha o que? Fecha esse cara aí pra mim. Puxa de lá, puxa de lá. Boa, garoto. A gente trabalha em conjunto, entendeu? A gente trabalha em conjunto, outro. Alô, até semana que vem? É. Se Deus quiser, dá um beijinho. Ai, carinha macia. Carinha macia? É. É isso aí, cara, pele de bebê, né? Coito, até não pode agradar muito. Gente, eu tô de fralda, meu Deus. Tô de fralda, titio. Eu tô no cio. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti